Olá, boa tarde, tudo bem? Todo mundo bem por aí? Tomando distanciamento social, usando o álcool para higienizar as mãos e também a máscara, né? Se eu precisar sair de casa, quando eu voltar para a escola também, nós vamos precisar usar a máscara. Então, todo mundo já fica preparado aí. Máscara, álcool, distanciamento social, tudo isso nós vamos ter que fazer, tá bom? Vamos dar início a mais uma aula? Então, vamos lá, peguem o calendário e vamos anotar o dia de hoje. Hoje é dia 30. Dia 30, quarta-feira do mês de junho do ano de 2021. Percebam que hoje é o último dia do mês. Então, amanhã nós mudamos para a Júlia. Outra folhinha, a professora não vai arrancar agora, olha. Mas é outra folhinha, outro mês, toda em branco, para nós riscarmos. Muito bem, então. Pega lá o seu caderno de língua portuguesa e vamos fazer o calendário. Escola Fênix, o nome da nossa escola, a nossa cidade Curitiba. Hoje é dia 30 do mês de junho do ano de 2021, como acabamos de ver no calendário. Tá certo? Muito bem, aqui na minha casa eu estou com frio. Muito frio, tempo nublado, nuvem cinzas, chuvoso, horas para, outras volta chuva. Enfim, estamos no inverno, né? É uma estação do ano que eu não gosto. E vocês gostam? Eu não sei. Eu acho o verão bem melhor, né? O verão a gente pode ir para a praia, pode brincar lá fora, pode ir para o parque. E o inverno fica meio triste, né? Não podemos sair de casa já por causa da pandemia. E também agora por causa que está chovendo, né? Está frio, é ruim, tem que se agasalhar muito. Mas, enfim, estamos no inverno. Vamos à nossa rotina. Então, hoje, como nós estamos trabalhando o clima, então, vamos falar de geografia na nossa matéria. Vamos estudar geografia, mas também língua portuguesa. Porque a professora vai ler um texto e nós vamos encontrar o que o texto vai pedir. Se estivéssemos na escola, depois das nossas atividades e cumprir as nossas atividades, nós iríamos para o refeitório lanchar, muito bem. Depois, iríamos para o recreio, brincar na quadra, escutar o professor Bruno cantar, brincar com a professora Érica e brincar com os colegas. Depois, então, nós voltamos para a sala e fazemos a nossa higiene. Olha a escovinha de dente lá. A higiene que é muito importante. Senão, nós ficamos cheios de bichinho no dente, o dente apodrece e tem que arrancar e ficar banguelo. Não queremos, né? Então, ó, por isso que sempre tem que ter cuidado com os dentões, tá bom? Depois, então, da higiene, iríamos para os nossos jogos, né? Essa atividade é livre, vocês podem escolher o jogo que vocês querem e vocês adoram, né? Essa atividade é uma recompensa de quem fez toda a atividade lá no início da aula, né? E depois, então, poderíamos ir embora. Ver a mãe, ver o pai, ver o responsável. Então, vamos lá. A professora vai mostrar a atividade, vai ler para vocês, vai ler o que o texto pede. A mãe pode montar em casa. É bem fácil. Então, vamos lá para a atividade. É esse texto, tá? Temos aqui a Mônica, uma xícara, né? A Mônica é bem bonitinha, olha. E aqui nós temos o texto. Então, a professora vai ler para vocês. Que vai falar sobre o inverno. Então, vamos lá. No inverno faz um frio e eu adoro tomar chá. Chamo sempre a Magali para me acompanhar. Nós tomamos chá quentinho numa xícara bem bacana. Ela é bem vermelhinha e é feita de porcelana. Então, olha lá. Esse é o texto e a xícara é vermelhinha, né? Então, vamos ver o que está pedindo aqui para nós fazermos? Olha lá. Uma, duas, três coisas. Eu vou ler a primeira. Pintem a xícara da Mônica na cor que o texto fala. Então, o que o texto fala numa parte aqui? A xícara é bem vermelhinha. Olha. Então, pintar a xícara de vermelho. Vamos colorir a xícara? A professora vai colorir aqui. E vocês desenhem uma xícara em casa. E colorem em casa. Pega o lápis de cor. E treina a coordenação motora. Olha lá. A xícara vermelhinha. Muito bem. Vamos ver o que a próxima questão pede. Encontre a palavra inverno no texto e pinte de vermelho. Também é para pintar de vermelho. Então, eu acho que o inverno está lá no início do texto. A palavra inverno. Olha lá. No inverno. Então, a gente vai pintar de vermelho como está pedindo. No inverno. Pronto. A professora pintou lá. Muito bem, né? E agora, tem mais uma questão. Nas palavras abaixo, pinte as vogais de verde e as consoantes de amarelo. Quem aí lembra das vogais? Trabalhamos bastante as vogais, né? A, E, I, O e U. São cinco as vogais. Então, nós vamos procurar as vogais nas palavras que o texto apresenta, olha. Então, vamos lá. As vogais, começando aqui, ó. I, inverno. Então, vamos pintar de verde. Tem mais alguma vogal nessa palavra? Nós temos duas vogais, olha aqui. E e O. Então, também vou pintar de verde. E e O. Olha lá. Vamos para a próxima palavra. Chá. Cadê a vogal daqui? Olha aqui a vogal, ó. A. A é uma vogal. Então, vamos pintar o A. A próxima palavra. Mônica. Cadê as vogais dessa palavra? O, I, I, A. Então, vamos pintar lá as vogais de verde. O O, o I e o A. Olha lá. A próxima palavra. Frio. Cadê a vogal do frio? O, o O também é uma vogal, como nós já vimos, né? Então, pintei o O. Agora, temos a próxima palavra. Magali. Cadê as vogais de Magali? Olha aqui o A, mais um A aqui e o I. Então, nós vamos pintar as vogais. O A, mais um A e a vogal I. Olha lá. A, A e I. E a próxima palavra. Xícara. Aonde estão as vogais da xícara? I, A e outro A. Então, estão aqui as vogais. I, A e R. Olha lá. E agora, é para pintar de amarelo as consoantes. As consoantes é tudo que não é vogal, né? São as letras do alfabeto. N, V, R, N, C, H, M, N, C, F, R. Ó, a professora esqueceu de pintar uma aqui. Frio. Opa. O I também é vogal, né? Então, nós temos que pintar o I também. Olha lá. Tá consertado. Frio. Então, vamos pintar tudo que não é vogal. X, C, R, F, R, M, N. Então, vamos lá pintar. Estou pintando o M, o N, o C, o F, o R. Olha lá. E aqui também o X. Vamos ver se eu consigo pintar assim. O X, o C, o R. O que mais? O M aqui. Tudo que não é vogal. Estou pintando tudo que não é vogal. Como eu estou sem o amarelo, estou pintando de laranja mesmo. Olha lá. Pronto a nossa atividade. Então, aí na sua casa, pede para o responsável montar para você, tá bom? É uma atividade gostosa de fazer e aprender mais sobre... E aprender com o frio português também, sobre as palavras, tá bom? Um ótimo trabalho para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até amanhã na próxima aula. Tchau!